O governo municipal realizou na última quinta-feira, 1º de setembro, o desfile cívico em Cauêras. Com o retorno dos desfiles, toda a comunidade escolar pode participar e assim também ter o comércio aquecido. Nossas bandas e as escolas abrilhantaram ainda mais o momento, que foi de resgate e valorização da nossa cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Secretaria de Educação e Esportes Prefeitura da Aliança, a cidade avança cuidando das pessoas.